Ana Ju, o que você acha das redes sociais? Porque eu acredito que tenha comentários bons, mas não sei se existem comentários ruins em alguém como Ana Ju. Então eu quero essa resposta. Eu passei por isso esse ano. A rede social é uma breve extensão nossa. Então é legal a gente sempre lembrar que ali é mostrado o que a gente escolhe mostrar e da forma que a gente escolhe mostrar. O que não faz com que tudo seja uma mentira, não. Muito pelo contrário, é só um fragmento. Então acho que é muito legal a gente que consome também, todos consumimos, a gente lembrar disso, que é uma partezinha da vida daquela pessoa e todo mundo é muito mais do que só aquilo. Eu sempre tentei prezar por um espaço onde eu pudesse usar esse tamanho em relação a esses seguidores e tudo mais para compartilhar coisas que eu achasse que fossem válidas. Então ter o projeto de literatura, falar sobre saúde mental e tudo mais. mas até recentemente, assim, eu passei por uma situação que eu nunca tinha passado de ataques absurdos, de disseminação de mentira, de fake news, coisas que eu nunca tinha vivido. Dez anos de carreira e eu nunca tinha vivido isso. Então assim, para mim, isso eu, para mim, não é algo que eu quero dentro da minha vida, porque só a gente que está ali sabe o quanto aquilo impacta. Sim, com certeza. O quanto aquilo mexe, eu fico até emocionada de falar assim, porque querendo ou não é isso, a gente está ali dia após dia tentando entregar o máximo e às vezes algo que, supondo que a gente esteja falando de uma mentira, algo que não é verdade... Acaba se tornando uma verdade. Se torna uma verdade e se torna uma... Uma ferida, né? Que acaba te machucando do outro lado sem... Totalmente. E se torna uma capa de condenação, né? Então assim, você está sendo condenado, julgado e ofendido, né? Por conta de algo que nem verdade é. Então assim, eu sempre procurei e espero que assim continue. Criar um espaço que fosse saudável, de troca genuína, assim... Nada de... Tanto que eu brinco, eu falo, nossa, eu acho que meu Instagram deve ser um tédio, porque assim, são pessoas mais velhas, é uma galera que gosta muito de falar. Toda vez que eu publico, por exemplo, os projetos de literatura, eu fico ali lendo comentário por comentário da análise de cada um e respondendo. Acaba que vira um espaço de... Virou uma extensão mesmo sua também. É, vira um espaço de troca, assim. Então é nisso que eu pretendo continuar focando, porque sempre foi assim. Eu tive essa gota do que é o lado... Ruim. Ruim. Ruim e cruel da internet. E que há, né? E que existe, não tem como a gente negar, existe. Mas eu, honestamente, eu só tenho a agradecer a quantidade de carinho que eu recebo das pessoas. Porque é isso, é uma troca genuína. A tempestade, ela vem, mas ela vai embora. e o sol se abre, por mais que seja super clichê, né? Falar dessa forma. Mas, assim, o tempo abre e quem tinha que estar ali, quem estava ali com você, quem de fato acompanha e gosta do que você divide, vai continuar. Sim. Mas eu acho, assim, só até estendendo um pouquinho o raciocínio, eu acho que também é uma faca de dois gumes. Então, assim, de que forma que a gente vai usar e de que forma a gente vai consumir. Tanto vocês como pais ou vocês como indivíduos mesmo, né? Assim, a gente como indivíduo. E aí, o que a gente vai colocar aqui? O que a gente vai dividir? O que a gente vai escolher dar espaço e dar tamanho? Força também, né? A internet, a gente escolhe o que a gente vai dar força. Esses dias, a gente ainda estava conversando. Que o Lucas falou assim, nossa, mas por que... Mas por que as pessoas seguem o X, as pessoas, sabe? O que que acrescenta no dia? Não, é uma vida automática, né? Muito. E o que mais você vê na internet é pessoas que não acrescentam. Ideias que não acrescentam e tu fica assim, mas o que a pessoa quer falar? É isso mesmo que as pessoas gostam de ver? Às vezes fica o questionamento, sabe? O que as pessoas gostam de ver, então? É isso? É, você começa a falar, acho que eu não nasci pra isso não. Exato, porque eu consumo coisas diferentes, lógico, que o Lucas, que tem os gostos dele, eu tenho os meus, mas tem coisas que eu acho que a opinião é meio unânime, pelo menos lá dentro de casa. Cara, sobre rede social, eu já passei por ataques que você nem imagina, coisas inacreditáveis, e isso antes de fazer o sucesso que eu me tornei, que eu transformei a empresa. E acho que os piores foram sobre pedofilia, que me acusaram de pedofilia, mas não foi nem nessa última leva de ataque. No começo da minha carreira tinha vídeos com a Gi em que as pessoas pegavam prints ou thumbs do vídeo e falavam que eu tava fazendo pedofilia. E isso bem no começo da carreira, assim. Até que mexia comigo, só que hoje em dia, a opinião de quem tá do outro lado do celular é tão significante pra minha vida, tão significante, que eu posso ler, eu posso reler, eu posso... Então, assim, é literalmente ler um comentário ruim em que ou eu mando no meu grupo de amigos... De zoeira. Eu tenho os melhores amigos, eu tenho um grupo com meus melhores amigos e a gente fica rindo da cara das pessoas que tão mandando aquilo ali. Ou eu literalmente não me importo. Então, são pessoas que nunca viram a gente na vida, a gente tem que se importar com quem... Com pessoas que a gente se importa. Se fosse a Jessie falando, beleza. Mas ela nunca vai fazer isso, óbvio, né? Não. Mas eu acho assim, é muita irresponsabilidade. Acho que de muitas pessoas, quando falam esse tipo de coisa, é você não imaginar o que tá do outro lado. Você não sabe a realidade da pessoa. Porque nem todo mundo tem o pensamento que eu tenho, de não se importar. Nem todo mundo é blindado, assim. Eu fui me blindando ao longo do tempo, mas eu não era assim. Imagina. Até, acho que é um jeito de eu me explicar, né? A gente teve... A gente foi num podcast, eu e o Lucas, e aí a gente tava falando sobre como foi quando a gente começou, né? Como é que foi toda mudança, né? Eu vim do Sul, nunca tinha vindo uma vez pro Rio, mas assim, né? O contato aqui, o contato com o Lucas e tudo mais. E a gente começou a conversar sobre dinheiro. E as pessoas acham fácil conversar sobre dinheiro. Eu, Jéssica, não acho tão fácil conversar sobre dinheiro. Porque eu acho que você se acostuma com o que é bom. Sim. Mas até você se acostumar com o que é bom, você saber, conseguir lidar com aquilo, você pertencer àquilo, eu custei a pertencer, sabe? Eu custei a pertencer o que foi me dado. Nunca deixei de agradecer, não, lógico. Mas assim, foi a frase que eu usei até no podcast, talvez eu vou até me explicar aqui. Que eu falei assim, ah, foi uma questão que eu levei pra terapia. A questão de gastar, sabe? Aí todo mundo, nossa, pra gastar dinheiro é muito fácil. Ah, quem dera se o meu problema fosse pra terapia. Reach people problems, né? Exato, mas assim, mas não foi nesse lado que eu falei. Porque eu nunca vou olhar o problema de alguém e vou falar assim, nossa, mas isso não é problema. Porque o que que eu quis falar? E depois até conversando com o meu pai, e aí o meu pai falou, não, minha filha, mas eu entendi o que você quis dizer e você tem razão. Que é, não é aquela coisa assim, ai, não sei gastar dinheiro, vai levar pra terapia? Ai, eu não sei gastar dinheiro, querida. Não era isso, mas assim, a minha dificuldade em pertencer, em sentir que eu tava merecendo, em aceitar as coisas, o Lucas cansava assim, de me dar coisa, e eu falava, não, não quero, não posso, não, 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 vou me chamar de interesseira. Era nesse sentido que eu tava levando, sabe? Eu era muito nova, eu conheci o Lucas, eu tinha 19 anos. Nossa, um bebê. Sabe? Então assim, a maturidade que eu atingi, lógico, depois que eu fui mãe, a gente teve uma perda gestacional, então assim, muitas coisas me fizeram ser maduras, mas as pessoas não entenderam, sabe? E o quanto, eu ouvi, mas eu também não liguei. Dizem, nossa, coitadinha, precisa de terapia pra gastar dinheiro. Tem gente que precisa de terapia pra parar de gastar, entendeu? E assim, só te corrigindo, não é que não entenderam, não quiseram entender. Não quiseram, não, e nem se esforçaram em entender, porque o que eu quis dizer era, o quanto eu tive dificuldade de pertencer e de agradecer, tanto que um dia a Brenda, minha irmã, me olhou e falou assim, Jéssica, não faz mais isso, ele tá de coração te estendendo. Eu amo dar presente, eu sou a pessoa que ama dar presente. Então assim, e o Lucas gosta muito também. Então assim, a Brenda, uma vez minha irmã, falou assim, mano, ele tá mostrando o teu amor, o amor dele através daquilo ali, e tu tá negando. É deselegante, é, não é legal, e tu não, e é meio assim, não era bacana, sabe? Isso foi bem no começo. Hoje em dia, ela é dona do dinheiro, ela chega e compra o que ela quer. Sim, mas assim, teve um processo até ali, teve esse processo. E ele comigo, tá tudo bem, é isso aí, é nossa, a gente constrói. Até porque a gente não tinha nem filho nessa época, entendeu? Hoje em dia, a gente tem uma família, uma vida que segue Lucas, Jesse, Luke e Anna Kim. O dinheiro é desses quatro, da família junta, então a gente gasta o dinheiro. Não, mas eu digo falando de internet, porque pegaram uma micro coisa, não sei o que aconteceu com você, mas enfim, eles pegam uma micro palavra e já agora mesmo, quando lançaram que o Lucas ia para o BBB, depois que a gente foi descobrir que foi uma fofoca, ou seja, as pessoas deram poder para uma fofoca. Mas é isso, né? Não, já falaram que eu ia abandonar a minha família, abandonar meus filhos, porque eu vou para o Big Brother, um filho tão pequeno. Eu falei, gente, olha só, seguinte, se um dia eu ficar três meses sem ver os meus filhos, me enterra, eu vou estar morto, isso não vai existir. Nunca vou ficar três meses sem ver meu filho, e a gente dá a faca para o queijo gostosinho, porque a gente não posta muito, a gente tem, eu e o Lucas, a gente tem a nossa privacidade, a gente mal posta nas nossas redes. É, nossa vida pessoal, pessoal, exato. E aí, é aquela coisa, né? Posta pouco, termina, aí como eu estava um tempo sem postar, aí começaram, viu? A Jess está off, ele já foi confinado, aí eu lembro que ele estava no quarto, eu falei, vamos corroborando, vamos confinar, eu e você. Eu quero ir para o BBB, fazer mais BBB. Olha, Socorro Lucas, por favor. 8, 8, está chegando. Está chegando.